A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Querido irmão, querida irmã, Até hoje as multidões, de formas diversas, acorrem a Jesus. Não há limites para as pessoas se aproximarem dele. As doenças físicas, as doenças psicológicas, morais, espirituais. Não precisamos ter medo de procurar o Senhor. Abrir o nosso coração. O Papa até disse há pouco tempo que reclamar diante de Deus também é oração. Foi muito consolador ouvir essa palavra do Santo Padre. E convencer-me de que a gente tem que ajudar os outros a se sentirem à vontade para irem ao encontro do Senhor. O meu apelo e a vivência da palavra para todos nós no dia de hoje é que o finalzinho do Evangelho e todos iam procurá-lo. Todo o povo ia atrás dele. Entremos nessa multidão que vai atrás de Jesus. É palavra de vida eterna.